Você me faz com mim, é pra interne, não é bom Me diz mais, não é bom Me diz mais, não é bom Que eu não trarei, que eu amarei você me faz com mim Alemão E entender que você tem o fim e o fim e o coração Só me direi e uns beijinhos, um jeitinho Tinha uma vida que já fazem gostar de viver E os filhos de amor e uns beijinhos, um carinho Que vem curar minha coração Não me diga Missa, pula a porta Que vem cá. Pula a porta E me diga. Pula a porta Pula a porta Eu falo vivo, que vai saber E vou pôr em um jeito e fala com mim Que vai ser me, te adoro em mim Eu falo vivo, que vai saber E vou pôr em um jeito e fala com mim Que vai ser me, te adoro em mim O que vem de longe, o que vem de fora O que vem de um pouco de silença O que vem com as palavras que está a existir Que se tirou sim, o coração não Minha, venha, venha, por amor Menina, 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 men Fire Fire Minha Bins Uptenbol Minha Bins Minha Bins Sur vivo Minha Bins Minha Bins Uptenbol Minha Bins Minha Bins Sur vivo Fa' milano Do ta roubo Fa' milano Oooo E o do 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 Se tá milano nido Se tá milano nido Se tá milano dicon Se tá nino don't No me Se tá milano nido Come on, Nicole! Não escante comigo! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Can't believe me, believe me, it's not This world will equal, can't find something If I'm falling, I'll shake the floor to me Can't find something Obrigado!